Música Os deputados que fazem parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais com o objetivo de proibir que animais apreendidos pelas autoridades em razão de terem sofrido maus tratos ou zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. Conforme a proposta de autoria do deputado Márcio Machado, em vez disso, esses animais deverão ser destinados aos municípios que possuem centros de zoonoses ou centros de bem-estar animal, ou paraongues, santuários ou pessoas físicas, sendo vedado o abate ou a venda. O relator do projeto de lei foi o deputado Fabiano Dalluz. Em tese, o projeto de lei quer dizer que esse animal, quando é recolhido, não pode ser devolvido mais ao mesmo dono, desde que sejam comprovados que foram por maltrato dos animais. Os parlamentares também aprovaram outra proposta de autoria de Márcio Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Jesse. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jesse Cos e seu cão Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam há anos pelo mundo, a bordo de um fusca. Passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos e ficaram conhecidos internacionalmente como exemplo de amizade entre animais e humanos. Ainda durante a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados aprovaram o projeto de lei, dizendo que fica dispensada a licença ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção, pavimentação, restauração e revitalização de estradas vicinais no estado de Santa Catarina, desde que não haja supressão de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente, em unidades de conservação, áreas de proteção de mananciais ou intervenções em corpos d'água. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta teve como relator o deputado Fabiano da Luz. Mas justamente a agilidade na recuperação das rodovias em Santa Catarina, porque o que está acontecendo hoje é que muitas vezes o governo do estado licita uma recuperação de uma rodovia já existente, mas no momento de começar a obra ela demora porque tem que retirar mais uma vez a licença ambiental de uma obra que já existe, que só vai ser feita a recuperação dela. E o projeto de lei quer dizer que se essa recuperação da rodovia não for uma ampliação, não vai remover novos materiais, não vai derrubar árvores ou não vai ser uma nova rodovia, e sim apenas uma recuperação daquela via já existente, que seja simplificado a licença ambiental para que se dê agilidade na obra de recuperação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL